O que vocês conseguem ver são imagens de um pequeno Nox que já é pequeno velho, então imaginem um Nox na sua tenra idade de adolescente e o Nox ele sentia muita dor porque nunca conheceu o próprio pai e a mãe tinha um padrasto que a gente foi descobrir logo depois que era um cara envolvido com um crime. A mãe achou que poderia dar uma condição muito boa para a família indo morar no setor do ouro com esse cara e até que ela se viu refém de uma situação onde descobriu que todo o ouro que esse cara tinha para poder morar nesse lugar vinha do crime. O pequeno Nox, sempre muito indisciplinado, muito enérgico, começou a praticar pequenas contravenções para o seu padrasto, uma coisa muito triste e o moleque desde cedo se envolveu na vida do crime, mas pequenas contravenções. Ele nunca achou que se envolveria tão profundamente e que se tornaria um exímuo assassino. Um dia o padrasto, que ele muito odiava, ele oferece oportunidade, ele diz que reconhece em mim habilidades diferenciadas, uma criatura tão pequena e tão ágil poderia muito bem desenvolver trabalhos mais interessantes, que me renderiam mais dinheiro, mais status, e me apresentou para uma espécie de organização. Vocês veem essa tela, flashes da minha memória, onde eu fazia esse treinamento com pessoas, outros prospectos para entrar para esse grupo, que não estava muito definido. Eu sabia que eu estava me envolvendo com alguma coisa que seria muito mais sinistra do que as pequenas contravenções que eu praticava. Eu cobrava dívida ali, dava porrada em devedor aqui, mas quando eu entrei para esse lugar eu percebi que eles eram muito mais sinistros. Nunca eu havia ouvido falar deles e eles diziam que isso era uma espécie de atestado da competência deles. Eles eram um grupo de assassinos de alto perfil e eles estavam com essa rara oportunidade de recrutar mais um membro. E a gente está vendo imagens nesse momento onde eu fazia treinamento com mais três colegas. Na verdade, eu mal conhecia eles, conheci durante todo esse período de treinamento. E a reta final do nosso curso consistia em provar nosso valor como assassinos e o último sobrevivente seria recrutado. A gente teve que se envolver numa espécie de Battle Royale, nós quatro. Zabuzã! O quê? O que foi, T7? O que foi? Você tem uns pensamentos, nada, que eu já escutei a lenda de um assassino da névoa, o maior assassino de todos que sobreviveu no meio de outras. É, eu vi qualquer semelhança, é provavelmente mera coincidência. Eu não peguei essa referência. E vocês veem que o Knox, isso ainda é um adolescente, foi recrutado por essa suposta... Na verdade, é uma organização de assassinos, da qual vocês também nunca tinham ouvido falar. Até porque vocês provavelmente não conheciam nem a realidade do setor do ouro, onde eu cresci como um playboyzinho, na primeira vista. Mas, no fundo, eu fui recrutado a partir de ter trabalhado como um pequeno gangster e me tornei um assassino. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.